A imagem tá chegando, tá chegando, tá chegando a imagem, tá chegando... Aí, chegou! Ó! Vai lá! Ó! Vamos por aqui, vamos por aqui! Que isso! Ó! Caramba! Que forte, velho! É uma espécie alemão, velho! Pra concorrer, pra concorrer, pra concorrer o mundo imprime. E aí, eu tô ensaiando aí, ó! Com vários estudos aqui de Colombo, que ele ensinou aí, pra ir pra competição amanhã. É uma espécie alemão, né? É uma espécie alemão, né? É uma espécie alemão, né? Que good, né, velho? Mano, buga um pouco a mente, né, cê vê, tipo, não brasileiros, né, e esse som saindo, ó! Tem que respeitar, velho! É um pouco a gente, né, e esse som saindo, né, e esse som saindo. É um pouco a gente, né, e esse som saindo, né, e esse som saindo. É isso aí, é isso aí, é isso aí! Valeu demais, garotinho! Olha, valeu, valeu